Você já ouviu falar de amiloidose? Não. Amiloidose... não. Mas nunca tinha ouvido falar. Amiloidose? Amiloidose? Não. Não. Amiloidose, eu acho que é um componente do milho, não é? Uma sacarose, alguma coisa do gênero? Não, não é. Olha, nunca é uma palavra muito complicada. Pelo nome, parece ser algum tipo de problema de saúde. Vou entrar no Google para pesquisar o que é amiloidose. Vou pesquisar, vou me informar sim, com certeza. E acho que todo mundo tem que procurar saber, né? Não sei se você... vou me pegar e falar Doutor, tem uma tal de amiloidose aí, dá uma olhadinha e vê se não tem esse troço aí.